A gente vai falando agora do torneio de pesca esportiva, né? Desde o início do jornal a gente tá falando sobre esse evento que começou ontem em Três Lagoas, mais de 318 equipes inscritas vão participar da competição que acontece amanhã. Ontem teve show, hoje tem o show com a dupla Jade Jadson, né gente? O evento continua hoje e eu conversei com o Stênio Congro porque o Stênio Congro foi um dos fundadores da PTL, a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, que organiza este evento. E o Stênio fala da proporção que o torneio de pesca tomou aqui em Três Lagoas. É muito gratificante ver o torneio e a proporção que atingiu. A gente iniciou de uma forma bem singela ali na prainha, ali perto da água. Então, você vê hoje a proporção que tomou, a estrutura que a gente adquiriu e os envolvidos que estão no evento, é só gratificante mesmo. Agradecido por a gente estar aqui nesse balneário bonito, a prefeitura colaborando, você vê toda a parte da rotatória, as limpezas do acostamento, toda a equipe municipal, Estado, Funditur. Então, assim, você vê a proporção que o torneio virou referência mesmo de pesca para o Brasil. Então, a gente está recebendo participantes aí de todo quanto é Estado, viu? Stênio, vocês esperavam que esse torneio, quando vocês criaram, lá atrás, quando esse grupo de amigos, de pescadores falaram, olha, vamos fundar a PTL, vamos realizar um torneio, vocês acreditavam que um dia fosse chegar a isso ou não? Começou de uma maneira, assim, como uma brincadeira? Começou como uma brincadeira, uma forma de a gente explorar o rio e unir os pescadores. Eu falo até hoje, quando eu fundei a PTL, eu não quis panelinha, não pessoas só do meu núcleo, assim, de convivência. Eu chamei pessoas que eu sabia que gostavam de pescar e aí fui montando grupos diversos. Então, são 18 fundadores da associação e aí, hoje, até hoje, mais da metade participa no evento, está presente aqui na montagem do evento. Então, assim, é um fortalecimento que foi criando a associação que mostra todo esse resultado aí. Não é só um bem próprio, não é uma coisa privada, é um associativismo, é várias mãos construindo esse projeto. Pois é, e se tornou um evento para a cidade, importante para a economia, para a divulgação do turismo, você tomou uma proporção muito maior do que vocês esperavam, né? Hoje, assim, eu fiquei envolvido bastante com o turismo devido ao torneio. E hoje a gente mostra, assim, a potencialidade que a gente tem náutica, de turismo de pesca, de explorar as margens do rio, assim, é muito forte para Três Lagos, não só Três Lagos, como toda a Costa Leste. Então, a gente vê que, quanto mais a gente se especializar nesse turismo náutico, a gente consegue propor para o município um benefício muito grande, né? Porque o turismo, o que é gasto na região, no local, fica no local, né? É só benefício. Então, é o objetivo mesmo, de aproveitar esse fluxo aí de visitantes para que seja constante.